Olá, tudo bem? É um prazer trabalhar com vocês sobre introdução à filosofia, uma matéria fantástica, uma oportunidade de desenvolver o nosso cognitivo, epistemologicamente e avançar no mundo do saber. Filosofia, filosofia, filos, amor, amizade, aquele que ama, sofia a sabedoria. Então, amante da sabedoria, aquele que ama a sabedoria. E faz lembrar um texto das Sagradas Escrituras, onde Salomão esteve diante de Deus, fez um pedido, ele podia pedir prata, ouro, terras, gados. Mas ele pediu sabedoria a Deus. Aquele que ama a sabedoria. Interessante que a sabedoria é no contexto universal. Neurociência, os astros, a matemática, a física, a química. Por isso que os filósofos, na sua época, principalmente destacando o período clássico, seis séculos antes de Cristo, eles dominavam matemática, física, a química, quase que todas as matérias. Alguns aplicam que filosofia é a mãe das ciências. Dá um debate para a sociologia, para a psicologia. Mas a proposta da filosofia é dominar, é amar, é buscar, emergir na sabedoria em todos os contextos. Seja teologicamente falando, seja antropologicamente falando. Interessante que você vai ver várias direções na filosofia da natureza, filosofia da educação, filosofia, abordando a história da filosofia, várias nuances para você entender a história, o conhecimento, o cognitivo, os caminhos, a amplitude da razão, o domínio do universo, ou a origem do universo, o de que é formado o universo, ou os elementos da tabela periódica dentro do corpo humano, a potencialidade do cérebro humano, a mente humana. Então, em tradução à filosofia, vamos partilhar, nós vamos conversar um pouco sobre o período clássico, os seis séculos antes de Cristo. Dá uma olhada na patrística, na Idade Média, a Idade das Trevas. Vamos olhar o período da Reforma, Iluminismo, Primeira e Segunda Guerra Mundial, Revolução Industrial e um pouco das nossas atualidades, dentro de um panorama geral, para que possamos ter uma ideia na introdução à filosofia. Amar a sabedoria, sermos mais inteligentes, intelectuais, racionais, usar melhor a nossa experiência e desenvolver para as áreas da nossa vida, seja no curso de Pedagogia, seja no curso de Teologia, no curso de Administração, nas outras áreas. Mas o importante é você entender o conhecimento, entender as várias linhas do conhecimento ou o universo da sabedoria. Então, a nossa proposta é que possamos observar alguns filósofos, os seus destaques, nos seus escritos, nos seus textos, nas suas obras e mergulharmos nesta sabedoria.